E eu era na seleção, como é que foi? Foi só nome, idade, clube onde jogava e cantei. E discurso. Mas podiam elaborar mais, não é? Fazer tipo perguntas, não é? Tipo, que prato preferido? Quanto é que calças? É, era fixe, mas se não fosse eu que tivesse... Se for outros, a próxima vez aqui no Porto... Mas só os que são novos no grupo é que se apresentam? Os outros não têm que... Não, sim, os que chegam novos no grupo. Pois, ok. Mas cantaram todos, o Fedal, cantou, Adão, cantou. Também cantaram? Cantaram todos. Ok, boa. E como é que é a nível de julgamento? Há algum que seja mais... Pá, pronto, aquele que acha que canta melhor que os outros e que faz alguns comentários. Pá, o Corésimo canta bem. Canta bem? Não. Vamos fingir que canta bem. Vamos fingir, não é? Acha que canta bem. Canta no banho. Apanhámos ele no banho a cantar. A sério? Tu já dividiste... Olha, está aqui, olha. Está aqui. Fedal, olha, eles a cantarem todos. Bem, pá, o Adão é muito bom guarda-redes agora, como cantor. O Fedal é que deu muito a graça. Olha, cantou. Ah, a mesma música que tu. Pá, sabes o que é que eu sinto? Que é sempre músicas com muita tropicalidade, muito mexidas. Eu queria-vos ver a cantar uma Whitney Houston. Assim, uma coisa mais... Uma coisa assim mais afinadinha. Não, isso é difícil. Então, mas é arriscar. Também não fazes um passo de rotura. Não faço. Então é arriscar aqui. Mas... Olha lá, tu... Olha lá, olha lá. Seleção levavas a lixaquize. Mandava-me logo embora. Mas pronto. Mas foste bem recebido, não é? Mas isso depois também conquistas no campo, não é? Sim. Achas que o respeito, quando vais à seleção, o respeito vem dos colegas, vem do dia-a-dia? Ou também depende muito do que jogas? Não. O respeito, acho que vem do dia-a-dia. Por exemplo, se fostes lá, como o Quaresma. O Quaresma aqui, ele é um palhaço. Toda a gente brinca, toda a gente dá-lhe cachaça e tudo. Mas... É o mais pedido para vir aqui ao Adendo, é o Quaresma. Estão sempre a apertar com ele. Porquê que não vem? Ah pá, há de vir, há de vir. Olha, pergunta... Tem que ser o próximo. Hã? Tem que ser o próximo. O próximo mesmo. Sim, sim. Depois do meu, eu tenho que ser ele. Ok, pronto. Fica aqui o desafio. Se ele negar, eu vou... Temos que apertar com ele, não é? Teixe-te já dizer um podre dele, para depois nós provocá-lo com isso. Ok. Teixe-te dizer já uma coisa sobre ele que ninguém sabe, para depois confrontá-lo com isso. Sabes alguma cena? Eu vou pensar, vou pensar. Acho que tem algumas. Podes já dizer. Deixa eu lembrar. De Educa, que ninguém sabe. Sim. Nem agora dizeres uma coisa tipo, ele é careca, usa peruca. Não, não. Só tem tipo três dedos. O cabelo dele não tem nada. Não. É tipo, cresce, ele não ajeita, não faz nada. Não faz, não é? O Edu não penteia. Acho que não penteia. O que é muito mal visto no futebol, não é? Porque no futebol é preciso ter um bom cabelo. Ele não penteia o cabelo. Deixa-te assim como está. Nunca reparaste? Não, nunca reparei. Nunca reparei. Então, mas isto porquê? Agora perdi-me no raciocínio. Mas também não interessa. Continuemos na mesma. A barba dele cresce toda descoordenada. Um aqui e outro aqui. Mas vocês são jovens. Já tem mais barba que eu? É projeto de barba. Então e eu? Também não cresce aqui? Achas que isto é estilo não? Não, mas o dele cresce todo descoordenado. Aqui também. Mas também não tens barba? Eu também não. Não, tem aqui um bocado. Então estás a fazer bullying ao teu colega também, não tens? Não, mas o meu está a crescer só aqui. Aqui não tem nada. Mas aqui está a crescer. Um puto de 18 anos a falar de barba. Mas onde é que isto já se vai? Isto já és tu. Não, aquilo não é barba. O do Edu é a barba. Mas sabes o que é que é? Isto és tu que já... Eu tenho aqui informações tuas que é? Aos 17 anos já estávamos no sub-23. Não é? Sim. Aos 18 estás na equipa principal. Portanto, tu és sempre um precoce, não é? Para aprender com os mais velhos. Claro. Tu aos 11 anos já estávamos a ver filmes para mim aos 18. Não é? Isso não. Estou-te aqui a provocar já. Já estávamos a comer precoce em tudo.